Por volta do meio-dia desta segunda-feira, na Praça Presidente Vargas, em Pato Branco, profissionais do SAMU foram acionados para atender uma ocorrência relacionada a uma pessoa que teria sido ferida por uma faca. Um homem foi encaminhado para casa hospitalar com um ferimento na região das costas. De acordo com a Polícia Militar, a vítima não informou qual teria sido o motivo da agressão, nem mesmo quem praticou o fato. O autor do crime não foi identificado. A polícia investiga o caso.